Apesar dos candidatos, bom dia. Meu nome é Alexandre Silva Rodrigues. Esse é o meu lado, o servidor Glaucio e Episol. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital 51, que é o curso de pós-graduação, aperfeiçoamento à inclusão e educação especial. Conforme o item 5 do edital, o item 5.1, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico, sendo facultada a participação do candidato durante a realização do sorteio. Nesse vídeo nós vamos sortear as vagas para o código 12, que é cotas para pretos, párados ou indígenas. Nós tivemos, para oito vagas que foram destinadas a esse código, nós tivemos 97 habilitados para o sorteio. Então vamos à realização do sorteio. Então vamos gerar a lista. Então aqui nessa lista nós temos os primeiros dez, os primeiros oito, perdão. Na sequência nós temos a lista de suplência, que é a lista de espera. Aqui no final nós temos a semente utilizada, que é a semente que foi gerada. Caso o candidato queira reproduzir essa lista, ele pode utilizar essa semente aqui. Agora às 9h39, damos por encerrado o sorteio. Então vamos lá.